Poxa vida, é que eu acho que não salvou. Pô, gente, a live caiu, acredita? Poxa, vamos perder a primeira parte da live que tava sensacional. E aí eu tava falando dos caras, então é isso, cara, é um cara que fora que é uma pessoa fantástica, né, que sempre se doava pra todo mundo, que eu tava entendendo tudo que tava acontecendo numa equipe. E talvez, talvez não, com certeza, foi o líder que mais fez diferença dentro de quadro, assim. Em tudo que é aspectos, porque, cara, completo do jeito que ele era, é muito difícil você achar um líder hoje em dia. Em todos os aspectos, tanto de liderança, quanto de técnica, quanto de passe, quanto de defesa, quanto de levantamento. Era um cara que levantava muito bem. Então, tudo isso eu acho que vai fazer, vai ser difícil aparecer outro igual. E vocês ganharam, e o ano de 2010 também foi muito bom. Além de vocês ganharem da Rússia na final, que foi um jogão, o Brasil engoliu a Rússia, vocês jogaram, vocês fizeram um mundial de 2010, que começou um mundial um pouco difícil, porque Cuba tava com um time que ainda era jovem, que precisava de mais experiência, mas que assustaram o Brasil, foi, se não me engano, foi um 3x2, jogaram contra a Alemanha, eram fases, né? Mas na final, o Brasil sagrou-se campeão. Queria que você contasse como é que foi o mundial jogar contra a Itália na semifinal, que também foi uma outra saraivada de... Do público não aceitar, o público não queria que vocês fossem pra encontrar com vocês nem na final, nem na semifinal, tanto que eles armaram, e como é chegar contra a Cuba e jogar daquela forma que vocês jogaram, que foi uma outra equipe. É, a gente já comenta que aquele primeiro jogo contra a Cuba lá em 2010, no mundial, talvez tenha sido um dos jogos de maior pancadaria que eu já vi no vôlei, assim, impressionante. Saque, ataque, foi... é um jogo que quem conseguir assistir aí de novo, assista, porque é realmente impressionante. Os meninos na época de Cuba, que hoje não são mais meninos, vinham voando, o Real, o Leon, o Simon, era impressionante. E o Zuelo, o Camilo... Eu até brinco, se Cuba repatriasse todos os jogadores toda vez, que agora tá podendo de novo, ia ser muito difícil ganhar dos caras naquela época, porque a gente até deu uma sortezinha que eles não podiam voltar pra Cuba, nessa geração aí, porque senão realmente ia ficar complicado. E a semifinal foi... eu lembro direitinho que quando... O ginásio tava completamente lotado, tinha 10, 12 mil pessoas, eu acho, lá. E quando acabou, o ir no italiano foi realmente de arrepiar, assim, do que a torcida italiana tava no gás, eles estavam com cartaz, viraram de posta pra gente. E tinha um monte, tinha uma história toda por trás, que fizeram como esse, só que a gente jogou muito bem. entendeu? Praticamente, assim, não deu chance pra eles. Foi uma partida muito boa, assim como foi contra a Cuba na final, foi uma partida excelente, que a gente errou muito pouco. Bruninho se machucou, aí o Marlon teve que entrar. Aí eu lembro que a narração ficava assim, quem segura o Lucão, quem para o Lucão? Lucão não, era o... Quem para é o Leandro Vissoto, quem para é o Vissoto. O Marlon ficou... Na verdade, o Marlon começou como titular aquele Mundial, depois ele ficou doente, ele teve a doença... Tinha uma colite. É, que ele tem até hoje, às vezes, algumas crises. E acabou que o Bruno jogou, depois o Bruno machucou, entrou o Marlon, então foi meio bagunçado, assim. Só que a gente tinha um grupo muito bom, né, cara? O time era muito bom, tinha muito backup no banco. Então, qualquer um que entrasse ali e fosse jogar de titular, eu acho que o resultado dificilmente ia ser diferente. Mas foi uma experiência fantástica, né, cara? No meu segundo ano, como titular, consegui ser campeão mundial. Eu acho que é um dos campeonatos, assim, outro campeonato que eu tenho umas lembranças muito positivas do que aconteceu e da forma que foi. E é legal porque foi ali mais ou menos a mudança do grupo. Porque depois seria o grupo de vocês seguirem... O Giba ia seguir até 2012 e depois aquele grupo mais antigo sairia. Eu costumo dizer que o grupo de vocês, da geração, não foi a geração mais craque, mas foi a mais resiliente, foi a que mais treinou, foi a que mais conseguiu buscar os resultados correndo atrás, né? E vocês conseguiram conquistar. Vocês foram campeões mundiais, de liga mundial, campeões olímpicos, mas tiveram que correr muito atrás. E eu queria saber de você, nessa troca de clube, você também jogou pelo SESI. E eu acho que até na época do SESI, quando jogou você, Bruninho, Tel, eu achava que vocês tinham, assim, um timaço. Mas eu também achava que o time tinha momentos que... Não é que o time não se encontrava, mas parece que o Cruzeiro, a impressão que eu tinha do Cruzeiro, depois que o Cruzeiro foi feito, é que eles tinham uma fórmula que funcionava contra qualquer equipe do mundo. E parece que essa fórmula, ela está aí por anos. E o que é isso que acontece? Aquele ano nosso, lá do SESI, lá, quem estava nos bastidores, quem esteve ali por trás, sabe que o nosso time sofreu muito com lesão. Tinha dia que a gente não tinha sete pessoas para treinar, entendeu? A gente não conseguia ter um time. Então, quando você não consegue dar um volume muito grande de treinamento, você não consegue ter uma consistência muito grande, você sofre durante a temporada muito com lesões, acaba que uma hora você paga a conta, entendeu? Você vai indo, vai indo, vai indo, mas quando você pega uma equipe mais equilibrada, uma equipe que está tendo um rendimento já constante durante a temporada, fica muito mais difícil vencer. E foi o que aconteceu aquele ano. A gente, infelizmente, o ano inteiro sofreu com lesões, teve muito altos e baixos, não conseguiu dar uma continuidade em treinamento, uma continuidade em jogos, sequências de jogos bons, e acabou que, precocemente, talvez a gente tenha sido eliminado. E o Cruzeiro, depois, vai pegar depois que virou Sala, Cruzeiro, em primeiro lugar, a gente não pode fugir do investimento, sempre fez um investimento muito bom, sempre teve grandes jogadores por trás. E tem uma filosofia disso que eu cheguei aqui, estou acreditando agora, que é trabalho duro, que é treinar o tempo inteiro, é uma comissão técnica que é extremamente coerente, não só coerente, capacitada para fazer o que faz. Teve a mudança do Felipe agora, mas continua tendo um resultado muito bom, continua tendo um trabalho muito eficaz dentro de quadra, porque a base ali também manteve, conseguiu dar uma estrutura para ele ter tranquilidade para trabalhar, e ele está sabendo muito bem lidar. Eu até um dia perguntei para ele, cara, como é que é essa troca de atleta para jogador, do ano para o outro? Porque, querendo ou não, você está com o cara ali, com o teu amigo, brincando, no outro dia você tem que pegar e dar bronca nele, sabe? Isso não é fácil virar essa chave. E eu acho que ele soube fazer isso muito bem. Ele sabe levar muito bem o atleta, ele sabe conversar muito bem, ele entende muito bem o atleta, coisa que eu acho muito legal do Renan também, quando eu falo nas minhas entrevistas. Eu acho que como ele foi um grande atleta, ele sabe do que o atleta precisa, quando ele está fazendo uma folga, quando ele tem que resolver alguma coisa, fala, pô, fica lá tranquilo, vai lá resolver, depois a gente dá uma encaixada. Isso tudo faz com que fique mais fácil de trabalhar, fique mais harmônico, e não tenha aquele atleta que fica às vezes, poxa, ele podia ter me liberado para fazer, pô, os caras só pegam no meu pé. Não, eu acho que essa magia toda, que falam do Cruzeiro, é muito por causa do trabalho, de que eles construíram, de toda a história que vem por trás. Eu vou perguntar para você, pergunta de curiosidade, você é um central, um dos melhores do mundo, isso aí não há dúvida. Eu vejo o Simão jogar, e eu tenho, assim, eu tenho um estilo até medo de ver ele jogar, pelo alcance das bolas que ele pega, já jogou de oposto, eu acho que ele está aí para mim, um dos melhores de todos os tempos. Só não teve uma seleção para ganhar uma medalha, alguma coisa, mas se tivesse, com certeza ganharia. Eu pergunto para você, quais foram os centrais que serviram de inspiração, já que você já está aí há mais de 15 anos, dominando a função, e já serve de inspiração para tantos outros centrais, que já jogam, já passaram até pela seleção, saíram, de repente não se firmaram, e você continua ali. Essa pergunta, e como manter esse sucesso durante tanto tempo? Porque eu acho que o principal perigo, sejam as lesões. É, como eu falei antes, é trabalhar, não tem jeito, não tem descanso, porque muita gente vê, às vezes pensa que descanso é você ficar deitado em casa, no sofá, esperando o próximo treino, e muitas vezes não é. Às vezes um regenerativo, que você vai para uma piscina, vai nadar um pouco, vai numa academia para manter a parte de musculação, esse descanso seja muito mais positivo para você, do que ficar em casa deitado no sofá, por exemplo, no meu caso é. Tem gente que pode ficar dez dias deitado no sofá, sem fazer nada, vai voltar lá, vai estar dando na bola, não vai ter lesão. Eu, se eu ficar dois dias deitado no sofá em casa, eu demoro uma semana para conseguir voltar a andar direito, entendeu? Então, a gente tem que se conhecer muito bem, saber como o seu corpo funciona, saber do que você precisa para estar bem ou não. Eu acho que quando o atleta tem essa virada de chave, começa a entender como ele funciona, como funciona o corpo dele, que querendo ou não é a ferramenta para ele estar bem, não ter lesão, eu acho que isso é o primeiro passo para você conseguir ter uma longevidade maior. Claro que hoje em dia a gente pega, a parte de treinamento melhorou, as quadras melhoraram, os tênis melhoraram, então, se for comparar tudo com o que era antigamente, hoje em dia a gente vive em outro nível de estrutura, isso eu acho que também não pode comparar. E sobre centrais, como eu falei, eu entrei no vôlei muito tarde, eu consegui acompanhar mesmo os nossos centrais que a gente tinha na seleção, que para mim, se pegar o Rodrigão, o André Hélio, principalmente no ataque, era um fantástico, o Gustavo, a gente nem se fala, o Gustavo bloqueando, foi o melhor de todos os tempos, no meu ponto de vista, era um central extremamente completo, sacava bem, atacava bem, mas o bloqueio realmente fazia muita diferença, então, eu sempre brinquei que esses três, quatro centrais que tinha ali na seleção, que quando eu cheguei em 2005, e teve a primeira convocação, eu sempre tentei ver o que cada um fazia um pouco diferente, todo mundo brinca, pô, Lucão, você tem um braço que é, você não tem dobradiça no braço, por isso, às vezes, você consegue consertar um pouco de bola, é uma característica, mas se for pegar os vídeos do Rodrigão, do que ele fazia com o braço dele, para atacar, as bolas que ele tirava em curto, coisa que ele fazia, era impressionante, entendeu? Então, tudo isso a gente vai olhando e vai aprendendo, tem uma jogada minha, que é clássica, que é a 2,5, que é aquela bola atrás, que muita gente fala, mas eu peguei ela, eu roubei ela do André Heller, o André Heller fazia muito aquela bola, entendeu? Eu vi ele batendo aquela bola, eu falei, putz, aquilo ali é interessante, eu vou treinar e vou tentar fazer, e conseguir me adaptar muito bem a ela, entendeu? Então, eu brinco que na nossa geração, a gente não inventa nada, a gente copia as coisas, e tenta fazer para dar certo, então, graças a Deus, eu consegui pegar uma geração extremamente vitoriosa para aprender, então, eu sempre olhei muito, quis aprender o jeito que eles faziam, como eles faziam, claro que tem certas coisas que não tem como copiar, por exemplo, o Gustavo no bloqueio, que é impossível, mas a gente estava lá para tentar aprender, e eu tive muita sorte de aprender com os melhores. Pô, o André Heller, na época do auge da carreira, antes das lesões, eu já vi ele fazendo, eu vi assim, 24 pontos em jogo, já vi ele segurando o jogo pelo meio de rede, e é engraçado que eu tenho uma reportagem dele, na época do Minas, ele e Carlão, aí o cara chega e fala assim, grita agora, berra, aí ele falou assim, não dá, não consigo, é uma outra pessoa, ele se transformava em uma pessoa para jogar, e era um Lorde, fora de quadro, eu acho isso sensacional. É um cara que me ensinou muito, assim, eu morava no Sul, no Rio Grande do Sul, na época, eu jogava lá na Uber, então você me pegava, ia para a seleção com ele no mesmo voo, e voltava, pegava carona com ele de Novo Hamburgo, muitas vezes, para ir para o aeroporto, então era um cara que eu trocava ideia, conversava, então é muito, desse aprendizado que eu tive, eu devo muito a ele, que me ajudou bastante, principalmente no começo. Ó, vamos lá, 98 torneios na carreira, 378 partidas oficiais de clubes, 13, eu acho que mais ou menos 13, se não me engano, ter prêmios individuais, que estão divididos entre saque, bloqueio, ataque, se não me engano, eu acho que você era um bom atacante, que se tornou também um bom bloqueador. e... o que que eu estudo, como é que o tempo te fez moldar isso aí, para você bloquear melhor? No começo da carreira, eu achava que era leitura, era o tempo de bola, e com o tempo você foi ficando mais malandro para isso, e assim, hoje em dia faz total diferença, você no meio bloqueando. atacar não precisa falar, assim, na rede, quando você não recebe, eu acho que você fica até aflito, que às vezes eu vejo em jogos, que a bola vem, eu falo, os meus amigos estavam assistindo o vôlei comigo aqui outro dia, aí eu falei assim, vou botar uns jogos aqui, vamos ver, a gente vindo, eu falei, olha só lá, o Lucão vai puxar, o passe está na mão, não vai, olha só, aí tu, parou, foi outra, parou, porque eu acho que é uma necessidade central, né? Eu me ferrei um pouco com o William, com essas coisas, porque ele finta muito, né? No começo para ajustar a bola com ele, porque como ele tem um gesto que é muito difícil de ler, eu quando começo a jogar com o levantador, eu já sei o momento que ele vai me dar a bola, na maioria das vezes. Na verdade, eu não sei quando ele vai me dar, mas eu sei quando ele não vai me dar, por causa do gesto que ele está fazendo. Então, muitas vezes eu estou puxando, eu já leio o gesto dele, já eu já nem puxo, que é para não gastar o joelho, entendeu? Então, dá para ter essa leitura, muitas vezes, eu brinco, dá para ver, dá para ler, não sei o que, aí é aquela que você faz assim, ah, não veio para mim, ah, não veio para mim, entendeu? É muito engraçado. é uma coisa de, acaba que com o tempo você vai pegando o gesto do levantador, você vai percebendo, quando ele vai, eu não vai te dar a bola. Então, você dá uma reduzida no freio, você dá uma pisada no freio, às vezes ali não precisa, porque a gente brinca que o central é o bobo, né, cara? Fica puxando, 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 puxando o jogo inteiro, muitas vezes recebe cinco bolas num jogo, só que puxou 157, então é meio que o bobo, não só disso, como fica corrido igual um trouxa de um lado para o outro do bloqueio, tentando adivinhar o que vai acontecer. Mas essa parte do bloqueio, eu acho que, eu nunca fui um cara extremamente técnico do bloqueio, minha técnica de bloqueio, se não quiser, se quiser aprender alguma coisa, não fiquem olhando minha técnica de bloqueio, porque ela não é muito boa, mas eu sempre brinquei que eu tenho as mãos de alface, dedo meio mole, então a bola muitas vezes bate e vai para tudo que é lugar, mas eu comecei a dar muito valor, não só para o ponto de bloqueio em si, mas sim para a quantidade de contra-ataque e break que consegue gerar, em armação de rede, e isso fez com o que aconteceu lá atrás, o que eu falei para ti, isso tudo, não tem jeito, hoje em dia o voleibol está muito igual, todo mundo tem praticamente, praticamente o mesmo estudo, as mesmas coisas, o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de preparação física, claro que muda de um país para o outro, alguma coisa, só que tudo está muito integrado, coisa que antigamente não existia, então o jogo está muito rápido, sempre tem muita opção, é muito difícil você ter um buraco na rede de um atacante, principalmente quando você joga em seleção brasileira, você tem os quatro atacantes que são excelentes na rede, então se você não tiver um estudo um pouco mais avançado, ir atrás, tentar pegar um gestual, tentar pegar o que o levantador faz, principalmente nas horas mais decisivas, fica muito difícil de você conseguir bloquear, então eu acho que foi isso que me ajudou bastante a evoluir, não a parte técnica de tentar treinar, claro, com certeza, mas mais a parte de estudo e de leitura, me ajudou bastante a ter essa evolução, que eu considero que foi bem boa, depois que eu comecei a pensar um pouco mais na partida como um todo. A Andressa está perguntando aqui, às vezes vemos você não comemorando os pontos que você faz, é algo pessoal ou foi adotado com o tempo? Eu acho que eu estou fazendo o meu trabalho, eu sou pago para fazer o ponto, não é mais que minha obrigação, entendeu? Então eu faço ponto e vou para o próximo, porque do ponto passado eu não vou viver, então eu sou muito desse, eu fui criado muito assim, sabe? Que o que você faz, você trabalha para fazer, aquilo ali é mais a tua obrigação fazer e fazer bem feito, entendeu? Então eu sempre falei isso, eu não sou um cara que eu reajo muito bem a essa parte de ficar vibrando, não sei o que, eu sou um cara que gosta de ficar mais na minha, de ficar centrado, de ficar pensando no que eu vou fazer, no que vai acontecer na próxima bola, essa parte de vibrar seria muita falsidade da minha parte se eu ficasse vibrando igual ao louco, claro que muitas vezes quando tem um rally um pouco mais disputado, alguma coisa, a gente viva, principalmente quando eu bloqueio, quando eu ataco, é muito difícil ver eu vibrar, mas principalmente quando tem um bloqueio, um rally, num momento importante acontece a vibração, mas eu acho que é simplesmente o meu trabalho, eu sou feliz fazendo aquilo ali que faço, e não é mais a minha obrigação tentar fazer o ponto. Agora vamos falar do momento especial, 2005, eu assisti uma palestra do Bernardinho de 2016, dizendo que ele estava ali no Rio de Janeiro, e que tudo deu certo graças a Deus, que se não botaria um rally ali no Cristo, e tudo acabaria por ali. Eu costumo dizer que em 2016, o vôlei ficou tão próximo, a primeira da oitava equipe, ela pode se ganhar e ela pode perder, igual eu falo muitas vezes, eu acho que o Irã, com o Maruf, uma equipe das mais perigosas, porque ela pode não ganhar, mas ela pode acabar com a alegria de qualquer um no meio do caminho, porque eles fazem jogos de igual para igual, como os Estados Unidos, a França, e num jogo de mata-mata, que acho que acabou antecipando umas quartas de final, que foi o jogo da morte, que foi aquele jogo da quinta rodada, vocês ganharam, e acho que aquilo ali ligou o start do Brasil, e vocês seguiram em frente, e conseguiram ganhar a Olimpíada. Não que eu desconfiasse em momento algum, mas como é que é a pressão de jogar dentro de casa, sabendo que no Brasil, normalmente, o Brasil não teve esse hábito de ganhar, Liga Mundial, competições, e a gente também não tem um bom histórico em disputas de terceiro e quarto, mas ali no caso era para passar de fase. Eu queria saber qual foi a sua, qual foi a tomada de decisão de vocês, e como o grupo se fechou, para que pudessem seguir em frente, conquistar o tão sonhado Olimpíada. É, eu acho que o Escada já contou até essa parte, que a gente se reuniu na fisioterapia, que era onde a gente se reunia, que era dentro do apartamento, e ele falou, ó galera, eu estou na UTI, isso aqui é a minha última Olimpíada, só vocês para me tirar da UTI e me salvar, porque senão amanhã eu estou morto, né? Então, foi uma, é claro que teve toda uma outra conversa, tudo mais, a gente foi uma frase, uma frase bem pesada, foi um momento bem pesado, e que ele falou com muita emoção, assim, praticamente chorando, e claro que isso mexe com o teu bril, isso te dá um algo a mais para você jogar, entendeu? A gente, por exemplo, poderia, eu poderia jogar uma outra Olimpíada, o Bruno poderia, a galera tinha outros ali, que provavelmente seria a última Olimpíada também, mas ele marca mais, porque ele já tinha, já era campeão olímpico, já tinha ganhado tudo, e a gente viu o sofrimento que ele estava de não poder continuar jogando uma Olimpíada em casa, e eu acho que aquilo ali fez com que a gente jogasse uma partida muito boa contra a França, a gente jogou muito bem, e aí depois dessa partida contra a França, eu acho que eu brinco, que a gente deu aquela, putz, conseguimos passar, eu acho que toda aquela pressão que tinha de estar jogando em casa, de ter a torcida a favor, ela ajuda muito, mas muitas vezes ela coloca também a pressão, de todo mundo estar em cima do voleibol, ainda mais que depois as meninas foram eliminadas, que elas vinham jogando muito bem, infelizmente caíram no jogo, e no meu ponto de vista, deu até pena, porque elas vinham jogando muito bem, provavelmente esse passo ali, teriam sido campeões olímpicos, não dá para saber, mas iam muito fortes até a final, com toda certeza, e a pressão aumentou mais ainda, só que depois desse jogo, eu acho que o time ficou tão leve jogando, a gente conseguiu fazer as nossas melhores partidas depois desse jogo, a gente conseguiu jogar muito bem, e conseguir vencer dentro de casa, a gente sabe, pô, a gente é conhecido, tira uma foto na rua, tira outra foto na rua, mas a gente ganhou no dia seguinte, eu fui pegar o voo para voltar para casa, que meu filho tinha recém-nascido, em dois meses eu tinha visto ele em quatro dias só, estava louco para voltar para casa, uma multidão no aeroporto conhecendo, cara, foi uma virada de chave, bem que no outro dia eu acordei cedo para ir no supermercado para comprar alguma coisa, estava faltando de... a tiazinha que limpa o chão do supermercado, o tio que fatia o presunto, lá todo mundo tinha assistido, todo mundo conhecia, todo mundo pedindo para tirar foto, então foi um momento muito marcante, muito legal, poder jogar dentro de casa, uma Olimpíada, ainda vencer, e ter esse reconhecimento que o vôlei teve, que o vôlei praticamente acabou, os esportes olímpicos, acabou com o vôlei masculino, e a gente conseguiu coroar, foi muito emocionante. Foi, deve ser a sensação mais gostosa do mundo, eu falo que eu queria ser jogador, o meu sonho de ser jogador de vôlei, desde criança, era parar no pódio olímpico, e ouvir o hino do meu país. Eu imagino, e eu vejo aquele momento de vocês ali, eu volto àquela cena, eu fico vendo várias vezes, porque cada um está com um momento, o William está rindo, o Serginho está chorando, tu está olhando para o alto, tem gente que está passando a mão na cabeça que não está acreditando, o Bruninho canta, que não consegue cantar o hino, que eu acho que cada um, são muitas renúncias para vocês chegarem até ali. E aí depois vem 2021, que é uma Olimpíada fora do contexto, fora de um ano par, a primeira que acontece, que a gente não saberia se ela aconteceria ou não, da mesma forma que qualquer equipe poderia ganhar, eu acho, porque ninguém esperava dos Estados Unidos, jogar do jeito que jogava era o favorito. A Polônia cair nas quartas de final, então eu acho que ali qualquer resultado poderia acontecer, tanto de um lado quanto do outro. e a gente acabou perdendo na sexta-feira final. A fase caiu fora na fase classificatória, então não é loucura. E o que fica na Olimpíada? Eu digo, deve ser estranho jogar uma Olimpíada sem ninguém, porque é totalmente diferente, e jogar, não conseguir, vocês não conseguiram ganhar medalha, foi a primeira vez que você não subiu no pódio, mas acho que isso não apaga em nada toda a trajetória que você fez. e as pessoas às vezes não entendem justamente essa parte, que o esporte é ganhar e perder. E dentro de todo esse período, vocês conseguiram se manter entre o pódio do primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu acho que, eu sinceramente, graças a Deus, eu estou conseguindo ver uma transformação sobre isso, pelo menos da galera que entende de vôleibol, entendeu? A galera que não entende de vôleibol, às vezes fala, pô, eu perdi de novo, não estão lá. Mas hoje em dia, está sendo muito mais exaltado, essa parte de conseguir chegar num pódio, tanto as meninas que chegaram, ganharam a medalha de prata, lá, cara, elas foram extremamente elogiadas, entendeu? A gente agora, que ficou com o terceiro lugar no Mundial, pô, entre lá, amigos, familiares, a galera que entende o vôleibol, que acompanha, falando, poxa, vocês jogaram bem, parabéns, pô, foi um campeonato difícil, a gente sabe o quanto está difícil o vôleibol hoje em dia, o quanto ele está igual, o quanto ele está equilibrado, então, essas coisas, eu acho que elas estão mudando um pouco, esse olhar só para o vencer, 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 é o que importa, entende? E cada vez vai ficar mais difícil, cada vez vai ser mais difícil. A Olimpíada no Japão, a gente vinha jogando muito bem até a semifinal, a semifinal a gente estava comandando, a gente semifinal ganhando de 20 a 13, eu acho, aí a gente perdeu aquele set, e as coisas desandaram, porque, querendo ou não, a confiança vai embora, mas mesmo assim, depois continuou sendo um jogo duro, onde a gente conseguiu, e eu acho que naquele jogo... E a branca, que ninguém esperava, foi lá e reverteu, que a gente achava que ela não ia... É, então, e aí você pega em terceiro e quarto, você joga com a Argentina, que é um excelente time, que joga muito bem, é um time chato de derrotar, é um time muito técnico, que para eles a medalha de bronze, a medalha de bronze é uma medalha de ouro, entendeu? Porque eles tinham uma medalha, se eu não me engano, olímpica, só até... Que foi o pai do Conte que ganhou do Brasil, em 88, na disputa do bronze, o pai do Conte, do Quiroga, do Uriarte, todos eles jogavam. Então, aquilo para eles era como se fosse a disputa de uma medalha de ouro, e a nossa história, como tu falou, de jogar de disputa em terceiro lugar, ela era ruim, muito por causa disso, porque se a gente não chegou na final, acabou o campeonato para a gente, e a gente ainda teve essa conversa no dia que acabou o jogo, mostrar a medalha é importante, só que a cabeça acaba que, nesses momentos, eu acho que a gente tem que cair um tombo mais feio para aprender, e isso acabou acontecendo no Mundial depois, porque a gente foi para uma disputa de um terceiro e quarto lugar, sabendo que aquilo lá era a coisa mais importante para a gente, era trazer aquela medalha e ganhar aquela medalha, e a atitude em si, ela foi completamente diferente, entendeu? Mesmo quando a Argentina, a gente fez um bom jogo, eu não acho que a gente jogou mal, largou nem nada, mas eu acho que faltou um pouquinho desse assim, não, essa medalha vai ser a coisa mais importante que a gente vai conquistar esse ano, e ninguém vai tirar isso da gente. Eu acho que eles tiveram um pouquinho mais de gana para ganhar aquela medalha lá em Tóquio do que a gente tem. E, Lucão, como é receber o leal naturalizado brasileiro, jogando pela seleção? Porque a gente lê muitas coisas, cada um tem um sentimento, e eu acho que a pessoa, quando vem para o país, ela está aqui há anos, não pode mais jogar pelo seu país, jogou, aprendeu, e acabou sendo lapidado, e se tornou um grande jogador, eu acho que aqui no Brasil até, e joga pela seleção. Como foi a aceitação? Foi tranquila? Eu acho que no começo ele ficou bem preso, e depois ele conseguiu se soltar, conseguiu jogar com mais tranquilidade. Como é que vocês receberam isso? Quem é que não recebe um jogador igual o Leal bem, né, cara? Eu, acima de tudo, eu quero ganhar. Então, não interessa, se o Leon quiser vir jogar, quiser vir mais um... Se o Leon quiser vir para jogar, e eu estar batendo palma para ele ir lá, e a gente ser campeão olímpico, também tanto faz, entendeu? Eu só não acho que isso pode virar um comércio, entendeu? Sim. com o pessoal podendo voltar a jogar em cubo de novo, que são os atletas que foram repatriados para outros países, que acabaram jogando por outros países, e isso vai parar de acontecer, não vai mais acontecer. Mas, cara, o Leal é um jogador fantástico, é uma pessoa incrível, é um cara que pegou, entrou ali, talvez não conhecesse tanto a filosofia no começo, de como era, de trabalho, de treinamento, sabe? Aquele negócio pesado mesmo. Então, é normal para qualquer jogador, ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas se adaptar a uma coisa nova, um tipo de filosofia nova, demora, é normal, mas ele faz a diferença de quadro, e isso é o que interessa, e a gente abraçou ele bem, fora que eu brinco que é uma mãe, né, cara? É um cara fantástico, é fácil de lidar no dia a dia, então é muito gostoso poder trabalhar com um cara que é craque, é cracaço de bola, e ele faz uma diferença absurda com a gente. vou te fazer as duas últimas perguntas a penúltima, eu queria saber como é trabalhar com o Bernardo que é um cara que eu sou super fã fiquei super feliz de ter feito a live com ele sempre quis falar pra ele o quanto eu acho importante pra história do vôlei é muito chato, perturba muito no momento do treinamento o que você levou o que é o Lucão que chegou pra treinar com o Bernardo e o que é o Lucão que sai mais 10 anos depois eu acho que o Bernardo junto com aquela comissão técnica que tinha eles moldaram o meu jeito de pensar como atleta eu brinco que eu cheguei lá jogador de vôlei na seleção brasileira com eles e saiu um atleta então é ali que eu comecei a ter a percepção do quanto eu precisaria me dedicar pra conseguir me manter ali dentro, pra conseguir tentar uma vaga pra conseguir pegar um lugar ali e depois que você pega o osso você não quer mais largar, então você tem que ter a continuidade, você tem que ter continuidade de trabalho eu acho que todo mundo daquela geração que ainda tá na seleção brasileira foi moldado assim, sabe? foi moldado em cima de trabalho e outra coisa que eu brinco é que o Bernardo se ele fosse no dia a dia como ele é durante o jogo que hoje em dia ele tá o Bernardo faz amor, vamos falar ele deu uma... ele deu um treino, um teste de treino mas no treino, cara no treino ri, brinca, se diverte também, claro que cobra ele faz quando você pode estar no treino que você vai estar mais ou menos ele vai fazer você entrar no treino vai fazer você dar seu 100% ali nem que ele tenha que jogar 60 bola pra você atacar 60 bola pra você bloquear uma hora você vai falar caramba, eu realmente vou ter que dar o gás no treino hoje, senão ele não vai desistir de me dar bola pra atacar então é... tudo isso você vai aprendendo e você vai criando desde o começo uma resistência treinamento esse prazer por treinar bem que ele sempre falou você tem que ter prazer de estar fazendo aquele negócio ali dentro você tem que sair da sua zona de conforto você tem que entender que é o trabalho que vai trazer as consequências boas se tu vai vencer ou não vai vencer é uma coisa mas você vai poder dormir sair com a consciência tranquila ou você vai poder sair então tudo isso eu aprendi muito com ele, cara ele me moldou completamente nessa fase ali pra eu conseguir ter essa virada de chave de jogador de vôlei pra atleta a última pergunta pra terminar porque eu sei que o horário já tá extenso é... que eu pergunto sempre pros atletas monta pra mim o seu time o time que eu peço pros atletas montarem não é dos jogadores que foram melhores mas os jogadores com quem você melhor jogou fica à vontade ah, entendi é... jogadores Bruno não posso deixar de botar mas pega assim pega aquele o time da CIMED lá do último ano lá bota lá e tá tudo certo é engraçado que claro que a gente tem carinho por todos os clubes que a gente passa mas ali foi praticamente meu clube realmente formador assim e é uma galera que cresceu junto no vôleibol entendeu eram atletas que estavam começando começando uma carreira alguns já tinham alguma experiência claro mas que estavam almejando todos juntos ali ir pra uma seleção brasileira conseguir jogar numa seleção brasileira conquistar títulos então a gente teve uma evolução muito grande e a gente ali tinha um grupo muito homogêneo então era tinha folga era churrasco na casa do Éder toda semana pra jogar poker pra brincar pra se divertir ia pra praia todo mundo junto marcava festa de aniversário ia todo mundo então a gente tinha sim uma grande família e isso fez a diferença naqueles três anos pra que desse tranquilidade eu acho com um grupo que era extremamente jovem mas que conseguisse assumir uma responsabilidade tão grande desde jovem assim vencendo lutando brigando claro que teve altos e baixos teve discussões teve brigas entre a gente só que era uma briga no treino era um quebra-pau cinco minutos depois tava jantando já e dando risada entendeu porque sabia todo mundo sabia que as cobranças elas eram pro lado positivo elas eram pro crescimento de todo mundo e não simplesmente porque um queria pegar o lugar do outro um queria ser mais o outro eu acho que ali aquilo ali também me moldou muito pra ser a pessoa que eu sou muito legal olha eu agradeço aí a live passo pra dizer que a gente continua com a vaquinha virtual até botei aqui o endereço da vaquinha vou te passar depois é só clicar no link e a pessoa faz a doação que ela quiser que é esse aqui que eu botei tá vendo www.vaquinha.com.br ela tem uma numeração só que eu vou soltar ela depois junto com o link e eu explico mais uma vez pras pessoas gente ninguém tá pedindo dinheiro pra mim não o dinheiro é porque nós temos um projeto de lei de sentido de esporte aprovada que visa pesquisa e valorização da história do rolê nacional junto com todo esse material que eu juntei durante muito tempo então a gente vai alocar um local pra que a gente possa colocar tudo isso e ali a gente possa começar a criar podcast pra que os atletas possam visitar e de repente consultarem os jornais que a gente vai catalogar as blusas e entre entre outras coisas a gente tem muita história que os atletas agora tão mandando pra cá eu tenho recebido caixas e caixas de fita de jornal de livro de atletas que jogaram muito ou pouco tempo mas não querem mais esse material e eu acho que essa história é a história que conta a história do vôlei nacional hoje você tá aqui jogando mas daqui a 20 anos alguém saiba quem foi o Lucão alguém tem essa memória porque infelizmente a gente não tem museu do vôlei a gente não tem um local pra você falar assim eu posso ir ali que aquilo ali vai servir como referência então eu acho que o meu movimento desse projeto aprovado a gente tá captando recursos é pra isso é pra que nenhum atleta seja campeão olímpico seja do clube seja o do bairro todos sejam lembrados e que tenham a noção de que são importantes para a história do vôlei nacional muito obrigado e parabéns cara porque imagina o trabalho que não dá ir atrás de pesquisa porque não é igual o futebol que você bota um clique na internet vem tudo que você precisa procurar realmente você tem que cavocar você tem que ir atrás você tem que pesquisar dá um trabalho violento fazer isso que tu faz e cara o que puder contar comigo aí na ajuda pode ter certeza que a gente vai estar ajudando a divulgar vai estar por trás aí no que puder ajudar pode contar comigo e vamos torcer pra tudo dar certo né pra que a gente possa ver logo esse museu do vôleibol aí pra conhecer um pouquinho mais da história coisa que eu conheço pouco também vou falar a verdade eu acho que muito porque também a gente não tem às vezes muito acesso ao que aconteceu vou te falar Lucão eu estive conversando com pessoas assim nesses seis meses aí eu conheci alguns jogadores e jogadoras ou que pararam de jogar muito cedo ou que aconteceu alguma coisa uma frustração mas que guardaram material ou conversei também com personalidades do vôlei que contaram detalhes de momentos que eu não fazia ideia que tinham acontecido coisas boas sabe mas aí eu fui anotando então tipo assim eu tenho aqui cara tem uma história quase toda daqui de fora também porque eu colecionei muita coisa de fora porque eu trocava muito jogo com gente de Japão das Filipinas de Londres na minha época era fita eu trocava fita e levava 30 dias pra voltar então eu acho que a gente vai embora mas a obra fica a obra transcede e quem quiser vai ter oportunidade de participar e aí vai dar certo sim muito obrigado nada que isso cara estamos juntos precisando pode contar comigo grande abraço aí uma ótima quinta-feira pra você que amanhã já é quinta tchau tchau abraço valeu gente muito obrigado a todos que participaram lembrando que o link tá na minha bio eu vou colocar ele aqui novamente tá não tem valor específico a gente tá captando recursos para que o projeto de lei de sentido do esporte de pesquisa e valorização do vôleibol seja feito e que daqui mais uns dois, três anos nós tenhamos o nosso museu do vôlei vai ficar salvo aqui a live quem puder curtir quem puder comentar e divulgar para os amigos tem aqui também e também tem no YouTube que é o mesmo Kim Sabiá vôleibol um grande abraço a todos que participaram tchau tchau amanhã tem Vissuto Tchau 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 Tchau